O Bacalhau Raul fora! Raul fora! Segura essa porra! Segura essa pivara! Segura essa pivara! Segura essa pivara! Boa! 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 Vem cá, capivara! Ae, moleque! Honra, honra, honra! Vem, capivara! Vem, capivara! Eu trago aqui no fogo! No buraquinho! Sai no círculo! Deixa que eu não molhear, não! Deixa que eu não segurar a pivara! Vem, capivara! 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 Amém. 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 Amém.